O que é que você acha? Hoje é um dia bom para fazer Packing Open? É, nas últimas semanas, quer dizer, no último mês eu não gastei muito aqui nessa conta principal, na verdade só gastei moedas que eu ganhei no Match Day e não comprei moedas para rodar em box, só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Lembrando que tem box do Bayern de Munique, tem Oliver Kahn, Elber e Beckenbauer, um super zagueiro e cara, eu vou tentar tirar ele. Vem comigo porque hoje começa um Packing Open. Antes de tudo, não esquece, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais dos começos? Deixa aquele like monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Lembrando que gestão do time e cara, seguinte, eu tenho um time Aikon Moments e nesse time Aikon Moments tem três zagueiros, opa, três zagueiros e um é titular, os outros dois nem é reserva nem titular. É dois zagueiros que cara, é bom às vezes, mas tem vezes que falha bastante, que é o Maldini e o Aldaí. Então hoje você sabe o que a gente vai fazer, né? E atrás de Beckenbauer. Você pode olhar e ver que eu não tenho moedas MyClub, né? Então cara, a gente vai ter que comprar moedas. Depois de um mês que eu não gasto em moedas MyClub, cara, hoje é dia de comprar. Então vamos comprar 3.300 moedas MyClub. Pagamento concluído, vamos receber aí nossas 3.300. Ok, show de bola. Vamos entrar em empresários e aqui temos Bayern de Munique. Essa box vai ficar por sete dias e a gente vai tentar tirar um desses Aikon Moments. Galera, fala aqui nos comentários se você vai rodar e se você já tem algum desses jogadores. No caso, eu quero esse aqui, Beckenbauer. Mano, é um dos zagueiros que eu confio tanto para zagueiro como para lateral. Ele joga muito bem de lateral, então é um jogador que eu quero ter no meu time. Beleza? Então vamos começar, torcer para ele vir. Lembrando que os dois jogadores que eu não tenho é ele e o Elber. O Oliver Kampen as duas versões, tanto a de 95 como a de 96. Beleza? É isso, contratar. Vamos ver se a gente é, já não veio o jogador. Aikon Moments. Vai de Munique? Opa, pelo menos veio de vai de Munique. Perna canhota, 21. E ele é lateral defensivo, cara. O negócio é torcer. Seguinte, vou gastar 1.500 moedas. Não vou gastar tudo de uma vez porque, mano, tem que segurar, cara, porque a Konami sabe como é. Opa, minha internet já falhou aqui. Segunda tentativa, agora, vamos voltar, vai em cima, contratar. Essa é a segunda tentativa. Normal, não veio Aikon Moments. Lembrando, a gente vai rodar 1.500 moedas. Tá aí, Rússia, camisa 5. Avança aqui, não vem nada. Seria legal rodar sem abrir a box? Cara, talvez seria uma coisa interessante. Vamos esperar um pouco. Agora chegou o momento de contratar. Lembrando que essa é a terceira tentativa. Nada. Vai vir de onde? França. PSG. O PSG aqui, cara. Saiu na frente contra o Manchester City e levou a virada. Eu tava falando, cara, ia ser um jogo difícil. PSG é um time que tem um elenco legal, mas, cara, é um desorganizado demais. Contratar, espera um pouquinho e... pra cima. Nada. Essa foi a quarta tentativa. Mas, um jogador do Bayern. Mas, um jogador do Bayern. Mas, uma bola preta. Hum, Gnabry. Eu acho que eu tenho essa versão destaque. O ruim do Gnabry é que ele é ponta direita e ele chuta com a perna direita. Então, cara, fica um negócio meio forçado. É isso. Cara, eu vou tentar a terceira tentativa sem entrar dentro da boxe. Já veio duas bolas pretas. É agora? Normal. Foi rápido demais. Essa não vai vir bola preta, não. É bola prata. Do Celtic. Show de bola, hein? Vamos voltar pra dentro da boxe. Lembrando que já foi quinhentinha, cara. Quinhentas moedas. Agora, se a gente só tem mais mil. Bora lá. Contratar. Nossa. Eu apertei e nem tava olhando, cara. Se viesse, eu ia tomar um susto. Bola prata. Avança outra vez. França. Lateral esquerdo. Vamos continuar? Como ainda não veio nada, cara. É o jeito de continuar. Beleza? Mais sem moedas no meu clube. Normal. Mano, tá vindo jogador do Bayern de Munique direto. Mas, não vem jogador... Olha. Goleiro. Mano, tem uma zicada agora, né? Porque, já sabe. Goleiro. É goleiro. Quando vem um goleiro, vem vários na sequência. Qual é, Konami? Não vai mandar aquele jogador que a gente tá querendo? Mano, Iku Moments. Iku Moments. Nada. Por enquanto, ainda não veio nada. Itália. Cara, se mandar o back and buy, eu já vou ficar feliz demais. Mas, na moral, na moralzinha. Bola prata. Parma. Bora continuar? Ainda tem 700 moedas que a gente vai dar hoje. Contratar. Agora, Konami. É o momento, hein? É o momento. Nada. Tá de brincadeira comigo. Foi pra onde? Ah, Holanda. Avança que não vai vir bola preta, né? Avança, caramba. Já sabe, né? Mano, mil moedas é uma boa quantidade pra vir com Iku, hein? É uma boa quantia, cara. Seguinte. Contratar. Sem torcer? Nada. Não veio o Iku. Mano, outra vez pro Bayern de Munique. Já tá me irritando esse negócio, hein? Tá me adulando com o Bayern de Munique. Bola preta e não vem Iku Moments, cara? Tá me tirando, né? 25. Ó. Thomas Miller. Mano, ainda tem 5 tentativas. Konami. Sabe como é, né, cara? Sabe como é. Se não vir... É isso. Contratar. Beleza. Uma de 5. Não, cara. De novo, não. Byte de Munique. Gold. 2019. Davies. Show de bola, hein? Meu amigo. Vamos continuar? Essa aqui é a segunda de 5. Contratar de uma... Iku. Mano. Manda Beckenbauer. É agora. Quem sabe agora? Beckenbauer. Ah, tá de brincadeira comigo, cara? Nossa, mano. Ô. Ô, irritante demais, cara. Na moral, já é o terceiro Oliver Kahn que eu tiro, mano. Nossa. Cara, que zica, mano. Não pode. Olha só, velho. Caramba. Tem 3 jogadores. Eu consigo tirar o único que eu já tenho. Hum. É. Tá. Caraca, velho. Vamos continuar. Mano, relaxa. Continua. O negócio é continuar. Essa é a terceira de 5. Então, beleza. Contratar. Mano. As últimas 3 tentativas. Olha lá. Normal. É. É muito difícil você tirar dois Icons em sequência, né? E agora vai me adular de novo com o Bayern de Munique? Brincadeira, hein, Marreco? Na moral, filho. Tá aí. Outro Gnabry. Eu já até vendi o que tinha tirado um momento atrás. Olha só. Eu vendi e agora veio outro. Tá de sacanagem comigo, né? Manda goleiro. Manda jogador do Bayern de Munique várias vezes. Essa é a número 4 de 5. Então, contratar, normal. Tá. Foi pra onde? França. Vai ver que mandou outro bola preta? Mano. O que que tá acontecendo, cara? Outro Marquinhos. Esse pack foi uma chuva de bola preta. Cara. Relaxa. Mano. Konami. Essa é a última de 5, hein? Contratar, normal. Itália. Quem é que vai vir da Itália? Bola prata. Quer saber? Eu vou gastar mais duas vezes. Se não vier, a gente tenta em outro pack open. Tranquilo? É isso. Contratar. Sem. Espera um pouquinho. Nossas últimas duas tentativas. Essa é a primeira. Contratar. Aí, mano. Não manda goleiro. Cara. Se mandar goleiro, eu vendo agora. Tô falando. Se mandar goleiro... Tá de brincadeira comigo, velho. Ô. Konami. Cara. Se mand... Eu falei que se mandasse, eu ia vender agora. Então, relaxa. Tchau. Essa é a última. A última do vídeo de hoje. Então, vai lá. Mano. Contrata. Normal. Brincadeira. Outro troco, velho. Cara, hoje foi a primeira vez que eu vendi um Icon Moments nessa conta. Eu nunca tinha vendido um Icon Moments. Hoje foi a primeira vez que eu liberei um, cara. Nossa, mano. É irritante demais, cara. É isso. Vou ficando por aqui. Vejo você em um próximo vídeo. E espero que a gente tenha mais sorte da próxima. Porque, cara. Não dá. Você tirar dois Icon Moments repetido. Mas é isso. Vejo você no próximo vídeo. Valeu. Fui.